Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Senhora Literatura. Essa semana nós estamos aí pertinho do dia dos namorados, uma data romântica, data que a gente escolhe o presente para dar para o nosso amado, para a nossa amada. Então, nada mais justo do que falarmos aqui no canal de um livro de romance. E eu quero falar do livro da minha amiga Samanta Holtz, Quando o Amor Bater a Sua Porta. Você vai deixá-la entrar? Então, esse é um livro muito gostoso que eu li da Samanta, foi uma das minhas leituras desse ano. Já fiz aqui no canal uma entrevista com a Samanta, então vou deixar aqui para vocês assistirem a entrevista. Tem também um outro bate-papo que eu e a Samanta fizemos num projeto que se chama Às Vezes aos Domingos, onde uma entrevistou a outra. Então, também vou deixar aqui para vocês. Depois que vocês assistirem esse vídeo, vocês podem conferir esse bate-papo também. E eu vou falar para vocês que a Samanta é uma das grandes escritoras de romance, com certeza. Quem já conhece dos outros livros dela, do Pássaro, do Quero Ser Bet-Levich, do Renascer de um Outono, já sabe que ela escreve como ninguém, histórias de amor. Eu vou mostrar aqui para quem não conhece. Essa é a Samanta. Ela é uma escritora que nasceu em Porto Feliz, São Paulo, no Dia Mundial do Livro, ou seja, 23 de abril. Ela é publicitária de formação, mas trabalha aí como escritora também, tem diversos livros publicados. Esse é o seu mais recente. Saiu aqui pela editora Arqueiro. Tem essa capa bem bonita também, essa porta azul, que tem tudo a ver com a história. E a história aqui do Quando o Amor Bater a Sua Porta é muito interessante, porque ela traz dois personagens. Um que tem um passado que quer esquecer, outro que tem um passado que quer lembrar. E literalmente é o amor que bate ele na porta da casa da Malu Rocha, que é uma escritora. Ela é uma escritora de romance, porém ela mesma se fechou para esse mundo do amor. Ela não acredita muito nesse amor romântico. Ela está bem fechada, bem amargurada. Então, quando perguntam para ela nas entrevistas, mas o que é o amor para a Malu Rocha? Ela até fica brava, não quer responder, porque ela realmente tem um passado ali que deixa ela bem ressabiada em relação ao amor. E aí, quando ela vai conhecer esse moço que bate a porta dela, que perdeu a memória, e a única coisa que ele sabe é que ele tinha uma reunião marcada com ela, então ela se sente um pouco na obrigação de ajudá-lo a descobrir quem ele é. E no meio disso tudo, é óbvio, é uma história de amor, os dois se apaixonam, vão viver essa história, mas sem saber também se ele tem um passado, se ele tem outra família, ele não lembra. E tem também a relação da Malu com o seu avô, que é uma relação muito bonita, de família, essa relação amorosa, ela vai visitar sempre o avô que mora numa casa de repouso, então também dá uma leveza e uma coisa bonita também, esse amor fraternal ali na história, no meio do amor romântico. Tem a relação dela com a sua funcionária também, com a sua assessora, que a gente vê que no começo ela meio que é uma obrigação, ela tinha feito uma promessa ali para um amigo, de ajudar um amigo e contrata essa menina e depois ela vai vendo que não, que ela realmente gosta dessa menina, que é uma amiga e são então várias relações ali de amores diferentes, amor de família, amor romântico, amor de amigo e é muito legal como a Malu vai descobrindo tudo isso ao longo da história e como o personagem masculino o Luiz Otávio Veronese também vai se descobrindo e eu vou ler aqui só um trechinho para vocês de um e-mail que a Malu troca, ela tem um personagem que ela, apesar dela ter toda essa resistência com o amor, ela sempre lê a coluna do Dr. Love no jornal, recorta essas colunas e guarda numa caixa e aí ela vai mandar um e-mail para ele, perguntando o que é o amor e vai ter essa resposta que eu vou ler só um trechinho aqui, mas vocês vão ver como é bonito. Então, tem aqui, Prezada Maria Luiz Em primeiro lugar, agradeço por me escrever e peço desculpas pela demora em enviar uma resposta. Meus dias andam conturbados e, mesmo que não estivessem, somente a complexidade da sua pergunta já justificaria tamanha demanda de tempo para formular uma resposta coerente. Digo coerente porque não ouso dizer que haja uma resposta correta à sua dúvida. Ao me perguntar o que é o amor, você levantou uma questão há séculos debatida por grandes poetas, pensadores e filósofos. E se eles, em sua magnitude, não chegaram a um consenso, penso, quem sou eu, um humilde psicólogo e colunista de jornal, para entrar nesse debate? Em todo caso, como não é do meu feitio deixar um leitor sem resposta, aqui estou para compartilhar meu singelo ponto de vista. aí vou pular aqui um trechinho e vou mais para o fim. Creio que o amor seja como um pássaro. Não nasceu para ser estático. Ele é livre, é fugaz e nos escapa entre os dedos sempre que pensamos tê-lo dominado. Às vezes pousa em nosso ombro, às vezes foge de nós. Desse modo, se eu fosse definir em uma só palavra, diria que o amor é um momento. É a mãe amamentando o filho, uma mão estendida em ajuda ao próximo, o primeiro sorriso de um casal que acaba de se perceber apaixonado. É aí que o amor está. E assim, como os pássaros, não permanecerá para sempre no mesmo local ou da mesma forma. Cabe a nós aceitarmos o desafio de redescobri-lo em seus novos meios de se manifestar. pois um pouco de esforço também faz parte da provação aos verdadeiros merecedores de viver. Se for por isso que estiver passando, não perca a fé. Mesmo quando parecer que ele partiu para sempre, mantenha os olhos no horizonte. Assim como os pássaros sempre retornam à sua terra após a migração, o amor não abandona aqueles que sinceramente o carregam no peito. espero ter respondido à sua pergunta e que o verdadeiro amor esteja sempre presente em sua vida. Com carinho, Dr. Love. Então esse é um trechinho de Quando o Amor Bater a Sua Porta da Samanta Holtz e eu recomendo muitíssimo para vocês que gostam de histórias de amor. Um grande beijo, feliz dia dos namorados para todos e até a próxima semana. Beijos e tchau, tchau.